Bom dia, isso aqui é um descaso aqui, Itaparica, bairro Manguinhos, se você procurar aqui alguma coisa de boa, não vai achar, só acha a lama, aí ó. Isso é um descaso, tá vendo que isso aí não pode, o morador passou aqui, quase cai, isso é um buraco, isso é uma vergonha, e não é só a prefeita Marlilda que tá nisso aqui não, são outros prefeitos de antigamente, Pastor Raimundo, Claudio Neves, chega aqui em Manguinhos, até descalço eles andam pra dizer que vai fazer, mas nunca fazem nada, e agora tá aí ó, nós temos mãe de família que a ambulância tem que ir lá em cima pegar, não pode, tem que carregar o pessoal de lá até aqui a pista, porque a ambulância não vai até lá em cima, então nós queremos mudança, nós queremos providência aqui, mudança. Tchau, tchau.